Olhem a terceira confluência global. Que Deus seja louvado para a vida de todos os referentes, de todos os pastores que se envolveram nessa atividade. Que Deus seja louvado. Senhor, se proviu o pastor de Santana. Que Deus seja louvado, Senhor, se proviu o pastor de Feliciano. Aleluia! Diga para teu irmão que está do teu lado, seja bem-vindo! Que o Senhor te abençoe! Que o Senhor te abençoe! E diga para ele, nós somos uma família! Aleluia! Ei, apenas um toque! Ei, apenas um toque! Ei, apenas um toque! Tudo muda, ei, apenas um toque! 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 Úago, apenas um toque! Apenas um toque! Avança, 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 vem Segura, segura Segura, segura Segura aqui, avança Avança nova, segura Segura a próxima vez, segura Avança, segura aqui, ó meu bem Havia uma mulher Com fios de sangue Corato e doce, avança, vem Havia uma mulher Com fios de sangue Corato e doce, avança, vem Nós ouvimos falar No nome é Jesus, ele disse Se ela vê Avança, avança, avança Avança, avança, avança Avança, avança, avança Avança, avança, avança Avança, avança Corato e doce, avança Sae, avança, avança Segura, segura Sena, avança Doce, doce, af risque Avança, avança Marçado, vai Lauren, emergen V com fios de sangue Gente,ira Vamos lá! Vamos lá!